Gravação iniciada Obrigado, Hélio Bom dia a todas e a todos Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022 Vamos dar início a mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Pós-Gestaxe de São Paulo O saludo a todos os juízes e as juízes que estão aqui presentes E também os senhores advogados, advogadas e a todos que estão nos assistindo E também cumprimentar os colegas que vieram substituir hoje aqui Doutor Walter, doutor Galderizzi, doutor Rubens Muito obrigado pela disponibilidade Ah, e doutor Argus, Argus 2, né? Aqui é o Argus 1, ou então ele é o Argus 1, eu sou o Argus 2 A gente não sabe, não definiu ele Muito bem Então, dando início às sustentações orais, doutor Fábio Bom dia Bom dia, presidente Bom dia, senhoras e senhores Vamos iniciar com as sustentações orais O primeiro caso, EANU, Indústria de Confecções Limitada Auto 4105-187 De minha relatoria Encontra-se presente para a sustentação oral, doutora Tamires Obrigado, doutor Fábio Presidente Aqui nós temos um recurso especial do contribuinte Decisão proferida pela 11ª Câmara Julgadora O alto contém diversos itens e sub-itens Apenas alguns remanescem aqui à discussão São os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9 Itens 7, 8, 9 10.1 e 10.2 Há contra-razões da fazenda estadual As acusações são basicamente por falta de pagamento do ICMS Em diversas circunstâncias por emissão e escrituração de notas de operações tributadas como não tributadas Itens 2 Itens 7 é por creditar-se indevidamente do ICMS Por escrituração de documentos tidos como de retorno de mercadorias Sem que se tenha feito tal comprovação E tem 8 por crédito indevido pela escrituração dos livros de entrada de documentos Relativos a devoluções de mostruários Que são peças de vestuário Sem que se tenha comprovado essa circunstância também da devolução E tem 10 por emissão de notas consignando declaração falsa quanto ao destinatário E essas são basicamente as acusações Eu vou aguardar a sustentação oral para conseguir colocar Obrigado, doutor Fábio Doutora Tamires, bom dia, seja bem-vinda Seus 15 minutos Bom dia, senhor presidente Bom dia a todos Primeiramente, só refrisando o que o relator já apontou Esse recurso ele trata só dos pontos do item do alto de infração 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 7, 8, 10.1 e 10.2 do DDF Primeiro eu queria falar a respeito da preliminar Que existe uma anulidade na decisão, no acórdão Que ela surge em razão da ausência da análise do conjunto probatório A décima câmara que julgou o recurso ordinário Ela não se atentou ao conjunto probatório colacionado aos autos Que são imprescindíveis para o correto deslindir a análise do caso Então, portanto, o presente recordo Ele está evado de grave vício de nulidade Inclusive, as doutrinas renomadas e jurisprudências Discorrem sobre o chamado princípio da verdade material Que ela preconiza que é dever do físico Sempre buscar pela análise dos elementos de fato e de direito Para confirmar a realização de um fato jurídico tributário Inclusive, esse entendimento já foi exarado por esta câmara Conforme a decisão no auto de infração 3, 56, 8, 3, 1, 6 Inclusive, já transcrita no presente recurso especial Então, a gente tem que ver que não houve essa correta análise De provas e argumentos apresentados pela recorrente Então, houve um vício no acordo recorrido Superada essa questão da anulidade Passamos, então, a ponto a ponto de cada item O item 2.1 e 2.2 Ele trata da comprovação da complementação das notas fiscais Atinentes à bonificação, doação e brindes Pois bem, também retornamos à questão que também foi deixada de apreciar O conjunto probatório relacionado a esse item E assim, essa questão surge em questão de duas notas fiscais A nota fiscal 155-672 e 155-65 A legislação paulista, ela permite a emissão de nota fiscal complementar Para o lançamento do imposto não destacado no documento original Nos termos do artigo 182, inciso 4º do regulamento de SMS Então, essas notas fiscais não têm qualquer vedação pela lei Portanto, esse item também deve ser cancelado Em relação ao item 2.3, que ele é atinente a vendas da produção Para não contribuintes localizados nesse estado O alto de infração, né, alega a suposta falta de pagamento de SMS E operações de venda de produção para não contribuintes localizados As mercadorias ocorrem que elas retornaram ao estabelecimento dela Em razão de devolução Inclusive, a recorrente, ela emitiu notas fiscais de entradas Como a gente pode observar as folhas 4.160 e 4.166 Inclusive, nessas notas fiscais, a recorrente, ela faz a devida menção Que houve a devolução por não contribuinte Então, sendo certo que as operações de venda foram anuladas Então, não ocorrendo qualquer prejuízo, né Portanto, esse título também deve ser cancelado O item 2.4, que trata sobre vendas da produção para não contribuintes localizados Neste estado também A recorrente, ela também efetivou a emissão de notas fiscais complementares Com devido destaque do SMS Também em conformidade com o artigo 182 Então, portanto, ela também merece ser cancelada O item 2.7, que trata de remessas para consertos Este item, a gente também, colacionando com os documentos aos autos A gente pode concluir que ele refere-se justamente às espótes elencadas pelo inciso Sexto do artigo 7, também do reglamento de SMS Portanto, também deve ser cancelado Inclusive, em relação a este item 2.7 Também já tem entendimento adotado por este tribunal Que é, no caso similar, o auto de infração 3.057,940 Que também versa cerca de retornos de mercadoria para o conserto E a conclusão foi pelo cancelamento da infração Em relação ao item 2.9, que é remessa para zonas de livre comércio A recorrente, ela frisa Que, infelizmente, pela reconhecida ineficiência da SUFRAMA Em diversos casos, jurisprudência dos tribunais Admite a comprovação por meio de outros documentos Inclusive, também, ao posicionamento do presente tribunal Como a gente pode observar no auto de infração colacionado no recurso Então, portanto, este item também merece ter o cancelamento total O item 7, que é a respeito da legalidade dos créditos Apropriados na devolução de vendas A recorrente, ela emitiu essas notas fiscais de devolução Conforme as folhas 1, 3, 4, 9 e seguintes dos autos Com a devida menção de dados identificativos das notas fiscais de vendas Nas quais com todos os dados dos destinatários De mercadorias, de valores, além das menções aos documentos originais Então, esse, portanto, é evidente o necessário cancelamento deste item Em relação ao item 8, que também trata da legalidade de créditos apropriados Mas em caso de devolução de mostruários Conforme se observa, as notas fiscais trazidas, os autos Elas comprovam que a indicação de todos os requisitos pela legislação Tais como representante comercial, destinatário do mostruário A natureza da operação, a expressão, inclusive, de mercadoria enviada para comprar o mostruário O destaque do SMS no campo cálculo de imposto Com a aplicação da líquida interna Então, também deve ser cancelado O item 10.1, que trata das operações realizadas com a empresa Gerson André Belon E companhia Ele, sobre as operações realizadas com a empresa Com essa empresa, a Gerson Restou, né, comprovado nitidamente Que a recorrente enviou as mercadorias A título de mostruário para essas representantes E foi demonstrado que foram emitidas notas fiscais de retorno Inclusive, essas notas comprovadas As horas 9.506 seguintes dos autos Então, foi comprovada realmente a operação Então, também deve houver cancelamento do presente E o item 10.2, para finalizar Ele trata da operação realizada com a empresa Gilberto Rolim e companhia Do mesmo modo do item anterior As operações, elas foram devidamente comprovadas A recorrente junto a série de documentos Que ratificam o cumprimento de todas as obrigações Que a lei lhe confere Então, também deve Houver cancelamento deste item Bom, presidente, é isso Obrigada Obrigado, doutora Tamires Doutora Fábio Ok, senhor presidente Agradeço a palavra Cumprimento a doutora Tamires pela sustentação oral Seu presidente, enquanto possível Gostaria de fazer uma pequena edição O livro de grafia que eu cometi no relatório E já passo aqui Só um momento a leitura Volto Eu adianto Prezados que o recurso aqui Com a dívida velha E a respeito às fações trazidas De lá Doutora Patrona O recurso não comporta conhecimento Em nenhum dos pontos que foram aventados Eu vou Em resumo, o que acontece aqui nesse recurso? Basicamente são alegações de prova De que o contribuinte teria comprovado as operações Teria comprovado os retornos Teria feito prova De tudo que alega Mas são alegações provatórias Que o exame é vedado aqui nessa sede A decisão Ela enfrentou todos os temas Não há vício de inunidade E para a grande maioria Assim, os argumentos que são trazidos No recurso Ora, não se faz Nem a indicação de paradigma Nem sequer a alegação de dissídio São alegações da natureza Ah, eu provei a operação Então deve ser cancelado Em alguns casos O contribuinte transcreve trechos Da decisão de corrida Mas não indica paradigma Em outros casos Ele até indica paradigma Mas não faz o cortejo Não demonstra onde é que estaria o dissídio Então Eu vou passar rapidamente pelos itens Até em homenagem à doutora patrona Que está aqui Mas de toda forma Realmente o voto estava disponível E o recurso não comporta conhecimento Então Em primeiro lugar Tem uma alegação de inunidade Da decisão de corrida Por ausência de análise Do conjunto probatório Nesse caso Foram indicados arestas A confronto Eu não estou conhecendo Porque a recurrente Ela aduce genericamente Que suas razões De fato e de direito Assim como os documentos Apresentados Não teriam sido considerados Sem contudo Especificar quais alegações E quais documentos Teriam sido desconsiderados Não transcreve Qual que é certo Do acórdão recorrido Para ao menos indicar Em que ponto Teria sido genérico E omisso E eu vou ao acórdão E vejo que ele foi Bastante minucioso Na análise dos fatos e provas Então não estou acolhendo A alegação de inunidade Quanto aos itens 2.1 e 2.2 No tocante à comprovação De complementação De notas fiscais Atilentes à bonificação Doações e brindes São as duas notas fiscais Que a douta patrona Citou na sua sustentação oral Não há Eu não conheço do apelo A recorrente Primeiro que ela deixa De indicar trecho Do acórdão recorrido Em que haveria o dissídio Tampouco indica Ou junta Qualquer paradigma Por aí já não dá Para conhecer do recurso E também Ademais Eu fui ao acórdão E as supostas notas Fiscais complementares As duas notas Que foram alegadas Elas foram expressamente Examinadas E rejeitadas Por não permitirem A correlação Com as operações Indicadas pelo contribuinte No item 2.3 Vendas de produção Para não contribuintes Localizados neste estado A recorrente alega Que emitiu notas De entrada Para documentar A devolução Indica um aresto Em um AIM Que ela cita Eu não conheço Isso porque A recorrente Primeiro que não cita O trecho do acordo Onde haveria o dissídio Está Desatendendo A legislação E ademais Porque esse aresto Apontado como paradigma Ele foi tirado À luz das provas Próprias Em que eu transcrevo O trecho No item 9.3 Do meu voto Do paradigma Em que a decisão Considerou perfeitamente Comprovado O retorno Que não se deu No caso dos autos Terce sido examinado Na instância A qual No item 10 Do meu voto Item 2.4 Da legação Recursal Venda de produção Para não contribuintes Neste estado A recorrente Neste caso Ela transcreve O excerto Do acordo Recorrido Que ela pretende Atacar Mas o próprio excerto Do acordo Recorrido Demonstra Não haver Correlação Entre as novas Fiscais Datas E produtos Com o que Manteve a acusação Além do que Não houve Indicação De paradigma E a decisão Está calcada No exame Das provas Item 11 Do meu voto Corresponde Ao 2.7 Da acusação Remessas Para conceitos A recorrente A gente alega Que as mercadorias Retornaram Ao estabelecimento Da recorrente Com a finalidade De ter Conceito E ela sustenta Então que haveria Aí uma hipótese De não incidência Do artigo 7 Inciso 9 Do RICIS Remessas e retornos Para conceito Né E ainda há Uma alegação Inovadora No recurso especial De que caso Não se entenda Por essa não incidência Seria caso De aplicação Da súmula 166 Do STJ Porque se trataria De transferências Tá Eu não estou conhecendo Do AP Porque a recorrente Primeiro não indica Trecho do acórdão Recorrido Que conteria O dissídio Tá Não conheço também Porque o aresta Indicado Como paradigma Né Do AIO 3057 940 Cuida de circunstância Apática Distinta O acórdão Hora Recorrido Em trecho Sequer Citado Pelo recorrente Tá Eu fui buscar Isso na porta Recorrido Ele considerou Inaplicável Ao caso Que está Sob exame O artigo 7º Inciso 9 Que cuida De saída De máquinas Equipamentos Para conceito Que não é o caso Da recorrente Aspas Porque a atividade Do recorrente É a confecção De peças De vestuário Peças Remetidas Consistem Em peças De vestuário Ou seja Aqui são peças De vestuário Que supostamente Teriam saído Para Para conceito Que não se aplica O artigo 7º Que é para máquinas E equipamentos Tá E também O acórdão Indicado Como paradigma Ele trata De remessa De móveis Para conceito Então É uma situação Absolutamente Diferente Do que se trata No caso Dos autos E quanto a Essa alegação Inovadora Em sede especial De aplicação Da suma Eu não conheço Veis que Ela não foi Alegada No curso ordinário Tampouco Foi objeto Da decisão Na instância Co Ausente O pré-questionamento E mais que isso Ausente Qualquer análise De provas No sentido De identificar A existência De operações De transferência Ou não Inseridas Nesse alto De infração Tá Indo ao item 12 Do meu voto É o item 2.9 Da acusação Remessas Para zonas De livre comércio A recorrente Transcreve Trecho do acordo Que segundo Ela entende Conteria O dissídio Mas esse trecho Ele indica A exclusão Que a exclusão Do tributo Depende Da declaração De ingresso Ou parecer De pedido De vistoria Técnica Da SUFRAMA E aí A recorrente Adulto Que a ineficiência Da SUFRAMA Admitiria Outros meios De prova Indica Que um paradigma Acontece Que esse paradigma Foi reformado Antes da interposição Do curso especial Foi reformado Em fevereiro De 2010 Muito antes Do protocolo Deste apelo Transcrevo Trecho Do item 12.3 Do meu voto Então ele não Se presta E eu verifico Que ademais De ter sido Reformado Esse paradigma Ele acolhe Aquela tese De que Não tendo A declaração E não tendo A vistoria técnica Se houve A comprovação Da remessa Interestadual Aplicaria Pelo menos A limpa sede Mas isso Não vem A discussão Porque não foi Colocado em sede De recurso ordinário Não foi decidido No recurso ordinário E também Nem foi pedido Aqui no recurso especial Essa aplicação Da limpa sede Então Eu não estou conhecendo Do apelo Nesse ponto Item 13 Do meu voto É o item 7 Da acusação Legalidade dos créditos Na devolução De vendas A recorrente Transcreve Trecho do acordo Mas não alega Nenhum dissídio Não indica Paradigma Simplesmente Afirma Que houve devoluções E cumpriu os requisitos Sem maiores explicações E pede cancelamento Não estou conhecendo Do apelo A questão Foi examinada Item 14 Do meu voto Item 8 Da acusação Legalidade dos créditos Na devolução De mostruários Peças De vestuário A recorrente Alega No recurso especial Que comprovou As devoluções Cumpriu todos Os requisitos Da legislação Não alega Onde estaria O dissídio Não indica Paradigma Eu não conheço Do apelo Ademais O acordo Ao recorrido Enfrentou As alegações E provas E eu transcrevo Um trecho Em que o acordo Ao recorrido Diz que a atuada Não logrou Comprovar Um único caso Em que o prazo Legal de devolução Tenha sido cumprido O mostruário Não é composto Por simples amostras Sem valor comercial Em sentido contrário Trata-se De mercadorias Acabadas E prontas Para serem Comercializadas Consistindo Em uma coleção De vestuários Que envolve A quantia Escritural De mais de tantos Reais Está citado No item 14.3 Do meu No item 15 A alegação Recursal Relativa ao item 10.1 Da acusação Operações Com a empresa Gerson Belon A recorrente Transcreve Nesse caso O trecho Do acordo É um recorrido Porém É um trecho Segundo o qual Os documentos Apresentados Pela autuada Não comprovam As devoluções Neste caso Ela não indica Paradigma E também Envolveria Reexame De provas Item 16 Do meu voto Operações Realizadas Com a empresa Gilberto Rolim E companhia Alega Também A decisão Produz E ser No item 17.2 Do voto Então Essas são as razões Presidente Pelas quais Eu não conheço Do apelo Manejado Pelo contribuinte Fico à disposição Para esclarecimentos Obrigado Obrigado Doutor Fábio O processo Encontra-se Em discussão Sem inscritos Pois não Eu só vou fazer Aquela pequena Correção Aqui Já está Habilitado Para a SO Fábio Eu não tinha te Habilitado Para gravar Já está Também Perfeito Já grava Neste caso A gente vai ter Que fazer Nos despachos Eu já notei Aqui Já está Gravado Obrigado Obrigado Então vamos Para a verificação De coro Verificação De coro Presidente Estou com um probleminha Aqui Está rodando Mas eu não Estou conseguindo Acessar Aqui Vou ter que Talvez Entrar novamente Não sei Não Sem problema Como vai Não teve divergência Fábio Faz gentileza Anota Que o Alberto Não está votando Nesse Que também Não vai Influenciar No resultado Tá Fazer um favor Votação Iniciada Votação Votação Encerrada Unânime No sentido Doutor Fábio Pelo não Conhecimento Do recurso Do contribuinte Doutora Tamires Esse é o resultado Agradeço A sua presença Se a doutora Quiser permanecer Fique à vontade Se quiser também Se retirar Fique à vontade Bom dia A todos Doutor Fábio Muito bem Então Processo Para A sustentação Oral Brasgo Produtos De carne Auto 4026 2297 Relator Doutor Toscano Vista Ao doutor Arcos Encontra-se Presente Para a sustentação Oral Doutora Priscila Obrigado Doutor Fábio Doutor Toscano Só faria a gentileza De falar o relato E relembrar a pessoa Por favor Sim senhor presidente É O recurso É da fazenda Aqui a acusação É falta de pagamento Na condição De substituto Tributário Posto que fabrica E comercializa A preparação Do carne Tipo hambúrguer Cujas descrições Adotadas Pelo próprio Autuado São listadas No demonstrativo Fiscal Número 3 A fazenda Pede A reforma Da decisão E o restabelecimento Integral Do alvo Essa é a acusação O voto é extenso Em seguida A sustentação Oral Para a Lívia Obrigado Doutor Toscano Doutora Priscila Bom dia Seus 15 minutos Para a gentileza Bom dia Cumprimento O ministríssimo Presidente O ministríssimo Relator Os demais Jogadores Que acompanham A Câmara Superior E os novos Adibulados Aqui presentes Esse tema Já é de conhecimento Da Câmara Superior Então vou ser breve Na sustentação Moral Aqui a discussão É a respeito Da aplicação Ou não Da isenção Prevista No artigo 144 Anexum Do Ritmes Porque a fiscalização Entendeu Que o Contrimento Teria classificado A mercadoria Na NCM 0202 Quando Correto Seria A NCM 16.02 Porque entendeu Que o hambúrguer Seria um produto Industrializado A decisão De recurso Ordinário Ela cancelou Integralmente O alto De infração E ela reconheceu A aplicação Da NCM 0202 E aí Foi interposto Um recurso Especial Pela fazenda Primeiramente Vou tratar Aqui do Não conhecimento Do recurso Especial E para tanto Eu gostaria de trazer Duas premissas Iniciais Que eu entendo Que são importantes Para iniciar O debate O primeiro O primeiro ponto É com relação Ao fato De que Essa Câmara Superior Ela já analisou Um recurso Similar É o recurso Especial 4047 632 E justamente O recurso Especial Fazendado Trazia os mesmos Paradigmas Que estão trazidos No presente Recurso Então portanto Naquela ocasião Se entendeu A Câmara Superior Entendeu Que Pelo não conhecimento Do recurso Especial Fazendário Porque haveria necessidade De reexame De fatos E provas E que os paradigmas Apresentados Não se prestariam A confronto Da divergência Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto É que o paradigma 4035 084 Trazido Pela Fazenda Ele é um paradigma Que foi objeto De complementação De voto E no momento Da complementação Do voto Houve uma decisão Favorável Ao contribuinte Reconhecendo Que há direito A isenção Então esses são Os dois pontos Que eu gostaria De chamar a atenção De início E agora eu passo A inadequação Dos paradigmas Eleitos O primeiro paradigma Que eu vou tratar Aqui é o 4019412 E ele é inadequado Para o presente caso Porque o contexto Fático Ele é diverso Do contexto Fático Tratado aqui Nesse processo Naquela ocasião O paradigma Trazido pela Fazenda Analisou a composição Do produto E entendeu Naquela ocasião Que o produto Hambúrguer Ele não era 100% De carne bovina Que ele tinha Adição De outros Ingredientes E com base Nisso Afastou A isenção No presente caso Por outro lado Aqui reconheceu A decisão Recorrida Que o hambúrguer Ele é 100% De carne bovina E aí eu peço Vênia até Para ler Um trecho Do voto Da decisão Recorrida Abre astas É incontroverso Nos autos Que os produtos Comercializados Pela recorrente E que integram A acusação Consistem Em hambúrgueres Em relação As quais Ela afirma Em diversos momentos Serem compostos Exclusivamente De carne bovina Sem qualquer Acréscimo de sal Tempero Ou qualquer outro ingrediente Fecha aspas Então aqui Se concluiu Que o produto É 100% De carne bovina E naqueles autos Concluiu Que havia adição De outros ingredientes E por isso Não seria aplicável A solução A resposta A consulta 6282 Ou seja A resposta A consulta 6282 Ela só Não foi aplicada Porque naquele Processo Se entendeu Que haveria Adição De outros ingredientes Então aqui Se verifica Que não há Contexto Fático Idêntico Para justificar A aplicação Do paradigma Passando ao paradigma 4035 084 Justamente O paradigma Que eu mencionei Inicialmente Que ele Houve uma complementação De voto E nessa complementação De voto Foi favorável Ao contribuinte No sentido De afastar O ICMS E aplicar A isenção Então portanto Aqui Não se presta Ao confronto Porque a decisão Ela justamente Ela não é divergente Ela é consonante Com o entendimento Da decisão recorrida E caso assim Não se entenda Faço análise Aqui Dos motivos Pessoais Também não se presta Ao paradigma Ao confronto Porque Naquela ocasião Nesse recurso Paradigma Analisou-se Sobre o viés Do processo produtivo Ou seja Se havia ou não A industrialização E no presente caso A decisão recorrida Ela superou Esse entendimento Porque Ela aplicou A resposta A consulta 6282 Que não trata Do processo produtivo Ela trata Da composição Do produto Então o produto É composto 100% De carne Bumbina Sem adição De temperos Ou outros ingredientes Então aplica-se A isenção Ao artigo 144 Do rio Então veja aqui Que considerando Que a decisão Paradigmática Ela não analisou A composição Do produto E nesse caso No presente caso A decisão recorrida Analisou a composição Do produto Não há Contexto Fático Que se assemelhe E eu destaco Também Que essa decisão Recorrida Desculpa A decisão Paradigmática Ela também não analisou O contexto Sob o viés Da resposta Consulta 6282 E da solução De consulta Da Receita Federal Do Brasil 98.035 De 2018 Que reconhece Que o NCM Para hambúrguer Que não tem adição De qualquer tempero Ou outro ingrediente É a NCM 0202 Então por esses motivos Aqui Considerando Que o contexto Fático É divergente Em uma se analisou O processo produtivo E não a composição E no presente processo Se analisou a composição Para se concluir Pelo afastamento Da isenção Há necessidade De se afastar Aí a aplicação Do A aplicação Desse precedente Paradigma E um outro ponto Importante aqui Para ser trazido É que A decisão recluída Ela concluiu Que o A NCM Seria 0202 E que A composição Da carne Ela é A composição Do hambúrguer É 100% De carne bovina Sem adição De qualquer tempero Adição De outros ingredientes Então portanto Rever esse entendimento Encorreria Haveria necessidade Exigiria O reexame Do contexto Fático Probatório O que é vedado Pela Câmara Superior Inclusive Essa Câmara Superior É bem rigorosa Com relação a isso Passando aí Ao mérito Então portanto Por essas razões Há necessidade De que não se conheça Do recurso Especial fazendário Seja porque Um dos paradigmas Se encontram reformados Seja porque Os paradigmas Trazidos Eles não se adequam Ao presente caso E no mérito Ainda que se entenda Por superadas Essas questões No mérito Também não merece Não merece O provimento Do recurso especial Fazendário Porque Esse tema Ele já é um tema Debativo aqui Já é um tema Uníssono Inclusive Com a solução Resposta à consulta Duas respostas À consulta Solução de consulta Receita Federal Do Brasil A jurisprudência Do TIT Também é no sentido De reconhecer A isenção Quando o produto É 100% De carne bovina Sem adição De outros temperos Ou outros ingredientes Então portanto Aqui deve ser negado O provimento Ao recurso especial Fazendário Eu destaco aqui Que a resposta À consulta 162 de 89 Que ela é aplicada À recorrida Ela entendeu Que a moagem Ela altera apenas A apresentação Do produto Permanecendo O produto No estado natural De carne bovina Então portanto Poderia usufruir Do benefício Posteriormente Sobreveio A resposta À consulta 6286 De 2015 Que eu destaco Que foi formulada Por uma entidade Da classe Da qual A recorrida Ela é filiada Então portanto Tem aí um caráter De decisão Normativa A ser aplicado No presente caso E nessa resposta À consulta Como já dito Ultrapassou-se A questão Do processo Produtivo E analisou-se A questão Da composição Da carne Da composição Do hambúrguer O hambúrguer É composto 100% De carne bovina Independente Se moída Ou moldada Se sim Então portanto Faz a isenção Do artigo 144 Anexo 1 Do Ritmos E por fim E por fim Eu destaco A aplicação Da solução De consulta 98.035 Da Receita Federal Do Brasil Que a Receita Federal Do Brasil É um órgão Competente Para analisar Classificação De mercadoria Para analisar A NCM E a Receita Federal Do Brasil Nessa solução De consulta Ela decidiu Que o hambúrguer Que passou Ainda que tenha passado Por moagem Mistura Se ele for 100% De carne bovina Ele tem Ele se enquadra Na NCM 0202 Então portanto Por essas considerações A necessidade De que seja Não conhecido Recurso especial Fazendário Ou ainda que se entenda Por superar O conhecimento Que seja Negado provimento Ao recurso Especial fazendário São essas as minhas Considerações Eu fico à disposição Para esclarecimentos Que se façam Necessários Muito obrigada Pela atenção Obrigado Doutora Priscila Doutor Toscano Só faria a gentileza De proferir seu voto Eu cumprimento A ilustre advogada Pela sustentação oral E passo a leitura Adiante que não conheço Do recurso especial Tirado pela fazenda Por mais que a questão Pertinente A isenção prevista No artigo 144 Do anexo Do RICMES Ainda não Seja pacificada No TIT O não conhecimento Ao mesmo sentir Resulta do fato De que as decisões Trazidas com o paradigma São dois Tratam de situações Fáticas próprias E específicas Daqueles processados Sendo que o acordo A um guerreado Acha-se escorado Num exame específico Da questão pertinente A cuidar-se No caso De hambúrguer Elaborado Com 100% De carne bovina Resfriada Ou congelada E sem adição De quaisquer ingredientes Condimentos Ou temperos Como descrito Na petição De consulta Daí que se Entendeu aplicável A isenção De que trata O artigo 144 Do anexo 1 do RICMES Desses autos A decisão Que a FESP Pretende Seja reformada Para o fim De ser restabelecido O auto Está assentada Em exame Minudante De todo o processado E escorada No entendimento Predominante Quanto a composição Integral De carne bovina E o direito A isenção Reconhecido Nos termos Da resposta A consulta Tributária 6.282.2015 E da solução De consulta COSIT 98035.2018 E no entendimento De que Aspas Tanto no âmbito Estadual Como federal Foram esclarecidas Dúvidas A respeito Do código NCM 002.300 Ser o adequado Para a classificação De carne bovina Sem adição De quaisquer Outros ingredientes Condimento Ou tempero Como é o caso Nos autos Ao meu sentir A pretensão Fazendária Objetiva Que nessa sede Recursal Se faça Uma revisitação De todo o acervo Fástico Provatório Óbvio Que não pode Ser transposto Se a decisão No entender Fazendária Não é desejada Não será Por via De recurso Em que os paradigmas Se revelam Inadequados Que poderá Ser satisfeita A pretensão A decisão É tensa E por isso Mesmo Obriga A sua transcrição Como segue Eu transcrevo Toda a decisão Aqui Dizendo que está No acordo No que tange No que tange ao cerne Da autuação O desenho Das questões Versadas No alto Cresce de saber Se os produtos Comercializados Pela recorrente Estão ao alcance Da isenção De que trata O artigo 144 Do anexo Do rígimos Que a época Das operações Se encontra em vigor Com a seguinte Redação É transcrito O artigo 144 E segue A decisão É incontroverso Nos autos Que os produtos Comercializados Pela recorrente E que integram A acusação Consistem em hambúrgueres Em relação Aos quais Ela afirma Em diversos momentos Serem acréscimos De sal Sem acréscimos De sal Tempero Ou qualquer outro ingrediente Nesse passo Verifica-se Após as sites Diversos formulários De registro Ministério da Agricultura Relativo aos produtos Com denominação Hambúrguer Compostos 100% A base de carne Fato que sobressai Quando encontrasta-se Com o formulário De registro De outros produtos A folhas 251 Com diversos ingredientes Além de carne Mas não denominado Número Nesse ponto Tem que a questão Ficou superada Com a edição Da resposta A consulta tributária 6282-2015 Disponibilizada No site Ela se faz E enunciada Assim como Está transcrita Aqui neste Neste voto E para economizar A litora do voto Eu sigo Sendo assim Entendemos Que as saídas Internas Com o produto Hambúrguer Cuja composição Consiste em 100% De carne Bovina Moída Resfriada Ou congelada E sem adição De quaisquer ingredientes Condimentos Ou temperos Como descrito Na petição De consulta É aplicável A isenção De que trata O artigo 144 Do anexo 1 do Ritmos A resposta A consulta Tributária Aproveita Consulente Nos termos Da legislação Vigente Deve-se atentar Para eventuais Alterações Da legislação Tributária E segue Ainda a decisão Sauda Os olhos Portanto Que a resposta A consulta 6282 Ao conferir A interpretação Disposta No artigo 144 Do anexo 1 do Ritmos É contemporânea E proferida Com base Na legislação Vigente A época Das operações Em debate Nos autos Exprimindo A posição Do fisco Sobre o tema E aí Segue A decisão Ainda Por conseguinte Considerando Que tanto No âmbito Federal Como no estadual Foram espargidas Definitivamente Quaisquer dúvidas A respeito Do código NCM 0202 30 00 Ser o adequado Para classificação De hambúrguer Composto De 100% De carne bovina Sem adição De quaisquer Ingredientes Condimentos Ou tempero Como é o caso Dos autos E bem como Que só Areia extremamente Iníquo E irrazoável Admitir Que o fisco Pudesse adotar Interpretação Diversa Da legislação Tributária Em situação Fática Idêntica Para contribuir Que exercem O mesmo Ramo de atividade Merece Ser acolhido O apelo Aí foi conhecido O apelo A esses fundamentos Esses autos Digo eu Sobreleva Ainda Reproduzir O quanto Posso No voto De vista Do juiz Presidente Da primeira Câmara Julgadora Em acompanhamento Ao relator Escreveu O doutor Carril Marcelino Ainda Ainda da leitura Da solução De consulta Cosite 9803518 Depreende-se Que a apresentação Da carne bovina Por si só Não afasta A classificação No capítulo Considerando O caso em tela Seria incontroverso Que os produtos Eluminados Pela autódia Em sua classificação Interna Hambúrguer São compostos Integralmente De carne bovina E que esses Não se apresentem Mentidos Em produtos Semelhantes Tampouco São cozidos Ou conservados De modo Não mencionado No capítulo 2 Refrigeração Congenamento Salgados Secos Ou Degumados Não é possível Classificá-los No capítulo 16 Nesse sentido Segue o doutor Marcelino Parece-nos Que a instrução Dos autos Não permite A desclassificação Das mercadorias Objeto Do presente Auto Da posição NCM 0201 0202 0202 0202 Tal como consta Dos documentos fiscais Vez que não demonstra Que esses seriam Aspas Preparados A base De carne bovina Compostos Por outros ingredientes Além da própria carne E arrematou O voto De preferência Assim sendo As mercadorias Comercializadas Pela recorrência Listadas Na presente Autoação Não estão sujeitas A sistemática De substituição Tributária Para recolhimento Do ICMS Estabelecida No artigo 313 E tablo do ICMS Ao revés A ela se aplica A isenção Prevista No artigo 144 No anexo 1 do ICMS Para saídas internas Considerando Portanto Os fundamentos Assim expostos E tudo mais Que dos autos Consta Acompanhe o voto Do relator Para conhecer Do recurso ordinário E dar-lhe provimento Digo eu Vê-se portanto Que a decisão Recorrida Ademais Está construída Mediante Exame Minucioso De todo O acervo Probatório E com esteio Nas respostas Consultas 6282 E na solução De consultas Da receita federal Cosite 98038 Diante Do exposto Seja por Inadequação Dos paradigmas Seja por Achar-se a decisão Sustentada Em exame Detalhado As provas O que obrigaria A revisitação Do acervo Probatório E escorado Na resposta A consulta 6282 Na solução De consulta Da receita 98035 Não conheço Do especial Interposto Pela fazenda Estadual Acaso vencido Quanto conhecimento No mérito O endosso Sem ressalvas A decisão Revolta É como voto O presidente Obrigado Doutor Toscano Eu que pedi Vistas E Farei a leitura Agora Só um segundo Pedi vistas Dos autos Para mais detidamente Analisar a matéria A infração Eu coloquei Aí E algo Que é muito Importante Não foi falado Até agora É a data Dos eventos Infracionais Foi não pagamento Na condição Substituto Tributário ICMSST No montante Tanto No período Compreendido Entre junho De 2010 E dezembro Peço É Apenas um destaque Esse é o voto Vencedor 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 E não o voto De preferência Do doutor Marcelino Sem adição O critério jurídico Na sear Terá 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 Como efeito representação fiscal. Então, está aí na primeira parte, no item 11 do acordo, falando do que se trata. Então, a mesma acusação, mesma descrição de acusação adaptada à legislação. Depois ela coloca lá embaixo, no que se refere ao item 11, essa parte importante, do autoestudo paradigma. Entende a contribuinte que a fiscalização desconsiderou a isenção do CMS para hambúrguer, de picanha, entretanto, o auto identifica esses hambúrguer que sofreram processamento e se caracterizam como preparações de carne. Depois, mais à frente, na parte sublinhada. O contribuinte junta a fotos no processo de preparação e, pela própria descrição, identifica o tratado de produto industrializado, pois as peças de carne são moídas. Pois as peças de carne são moídas e montadas. Esse é o fato da industrialização, entendido pelo paradigma, para que fique no tamanho e formato de hambúrgueres. O que, em meu entender, desnatura o entendimento defendido pelo contribuinte. Então, o paradigma, ele trata, para mim, da mesma situação, falando de montagem, inclusive, mais à frente, no paradigma, ele fixa essa situação, dizendo que, já que teve moagem, compactação, uma alteração, ele entende diferente do acordo recorrido. E seria isso o suficiente a não a considerar produto industrializado e não mais albergado pela isenção. No item 31 do paradigma, ele fala assim, a dúzia autuado que o órgão fiscalizador entendeu erroneamente que a mercadoria hambúrguer não possui característica de produto resultante de abate, sendo que o NCM correto do produto seria 0,2, 0,2, etc. Carnes de bovino desossadas, congeladas. Uma vez que, no processo de produção dessa mercadoria, a carne passa por um simples processo de moagem e após formatação, segundo a necessidade do cliente, sendo constituída 100% de carne bovina. E aí, aqui, o processo, na frente, colocado aí, de que faz todo o procedimento de alteração visual e de formato da carne para virar hambúrguer. Bem, eu volto no meu item 11. O processo paradigma, o DRT 074035-084-2014, firma a mesma situação olfática desses autos. Operações internas com hambúrguer, composto de 100% de carne bovina, sem adição de quaisquer outros ingredientes, condimentos e o temperos, e que sofreram processo de corte, moagem, moldagem e compactação. Por sua vez, interpreta a legislação ali invocada, entendendo não se dever reconhecer a isenção nos termos do 144 do anexo 1 do RICPS. Identidade fática, com divergência interpretativa entre acordo recorrido e paradigmal, assim fundamentado o conhecimento do resto fazendário. Bastando esta análise paradigmal, nem peguei outro paradigma que achei desnecessário. O item 14 do meu voto. No mérito do provimento do resto fazendário, tendo em vista que o critério jurídico introduzido no ordenamento por meio de norma complementar não é a resposta à consulta 6282-2015, mas respostas a consultas anteriores, tendo em vista que os eventos horaglosados pelo alto deram-se entre junho de 2010 e dezembro de 2011. Inclusive, tem uma observação no Acórdão Recorrido dizendo que essa consulta era contemporânea ao alto. Não, ela é contemporânea à data de lançamento, data do alto, da regular notificação do alto, mas não à data dos eventos no alto horaglosados. São duas coisas diferentes. No mérito, destaca o resto fazendário, dentre outros dispositivos normativos, a resposta à consulta 547-2007, destacando o critério jurídico indicador das práticas reiteradamente a serem observadas, tanto pelos atores fazendários como pelos contribuintes. Aí sim, a época dos eventos horaglosados e ocorrentes entre 2010 e 2011. Destacamos trechos da resposta à consulta nos termos do RESP, as folhas tais. Aqui, então, o trecho da consulta, falando a respeito da minha situação e dizendo que não se enquadra entre as formas comestíveis resultantes do abate, etc., etc., em face dessa alteração de preparo. O acordo recorrido, item 16 do meu voto, o acordo recorrido, ao fundamentar seu convencimento na aplicação retroativa da resposta à consulta 6282-2015 e até na solução de consulta da COSIT de 2018, indicadores de alteração do critério jurídico relativo ao tratamento isencional aos eventos sobre a discussão ocorridos entre 2010 e 2011, atuaram em desconformidade ao previsto no 146 do CTN, que fala que a alteração e modificação de critério jurídico só se aplica a eventos posteriores, não a eventos anteriores a essa alteração. O item 17 do meu voto. O critério jurídico no tratamento isencional aos hambúrgueres fora alterado em 2015, não havendo fundamento legal para sua aplicação retroativa, como efetivado pelo acordo recorrido. Este é o resultado interpretativo do 146 do CTN aplicável ao caso. Entendendo a redução de base de cálculo citada na resposta à consulta 547-2007, como isenção parcial, em consonância com o já resolvido pela Suprema Corte, o indicador de critério jurídico aplicável à época dos eventos ora discutidos não autorizava, como norma, complementar o reconhecimento isencional aos hambúrgueres em face do procedimento de moagem. Portanto, assim fundamentado, a violência de ordenamento jurídico aplicável temporalmente aos eventos colosados pela inicial, como destacado acima, e com minhas excusas ao doutor relator desse especial, conheço do recurso da fazenda pública, dando provimento ao seu pleito de reforma do resolvido acordo, devendo ser restabelecida a exigência fiscal. Esse é o meu voto e o processo está em discussão. Doutora Priscila, você quer fazer algum esclarecimento de fato? Obrigada, presidente. Gostaria apenas de ressaltar que esse paradigma foi reformado, inclusive foi por decisão da Câmara Superior que se decidiu pela complementação do voto, e na complementação do voto houve um voto favorável ao contribuinte, já abarcando a solução de consulta e a resposta à consulta. E com relação ao... Gostaria também de esclarecer que haveria necessidade de pedido de retificação de fato quanto à questão da data, o que não foi feito, e sequer a fazenda trouxe esse ponto em recurso especial. E, por fim, só trazer um ponto a respeito da consulta, ter possibilidade de ter efeitos retroativos, porque ela apenas interpretou, e também porque o próprio RITNES permite o efeito retroativo quando é benéfico ao contribuinte. Então, são só esses esclarecimentos de fato. Muito obrigada. Obrigado, doutora Priscila. Alguém mais? Não? Então, o processo... Eu vou encerrar os debates e vamos para a verificação de qual. Obrigado. Verificação do colo. Presidente, eu gostaria apenas de... Com relação ao paradigma que foi reformado... Só um minutinho, por gentileza. Tá bom. Doutora, é para esclarecimento de fato, e a senhora já fez, a senhora tem mais um esclarecimento... Não é para rediscutir a matéria, mas ela vai fazer algum esclarecimento de fato. Não, era só com relação ao paradigma que foi reformado. Ele foi reformado antes ou foi reformado depois da imposição do recurso? Ele foi reformado posteriormente. Posteriormente? Então, o que é a pergunta? Então... Ok, quórum verificado. Votação iniciada. Votação iniciada. Votação iniciada. Votação. Então, o resultado foi nove votos com o doutor Toscani, sete votos com voto de vista. Então, doutora Priscila, o resultado do processo foi o não conhecimento do recurso da fazenda por nove a sete. Eu agradeço a sua presença. Se a doutora quiser permanecer, fique à vontade. Se quiser se retirar também, fique à vontade. Muito obrigada a todos. Desejo uma boa acessão. Obrigado. Doutor Fábio. Ok, doutor Argos. Vamos à terceira sustentação oral. Processo Grand Food, indústria e comércio, limitada, autoestima, 4117454, caso de minha relatoria. Encontra-se presidente para a sustentação oral, doutor Douglas Guilherme Filho. Obrigado, doutor Fábio. Pode prosseguir. Perfeito. Eu vou acessar o processo aqui no empate. Muito bem. Vou registrar o voto. Pode. Desenvolvimento. Registrado. Então, aqui é um caso de recurso especial do contribuinte, decisão da 12ª Câmara julgadora, assim e mentada. São três infrações. Item 1 e 2, falta de pagamento de ICMS. E o item 3, por recebimento de crédito indevido em desacordo com a legislação. São mercadorias que foram consideradas pela decisão recorrida como brindes. A decisão recorrida entendeu que a invocação das decisões normativas 4 e 5 de 2015 reforça o trabalho do atuante e os documentos acostados aos autos infirmariam as razões da recorrente, apresentando conclusões divergentes daquelas por ela alegadas. Isso tudo está na emenda do acordo com o recorrido. Indica ainda que teria havido confissão em relação à infração descritando item 3 do AIM e decisão de primeiro grau estaria adequada. O recurso ordinário foi conhecido e negado provimento. As alegações no recurso especial da recorrida são de nulidade da decisão recorrida por falta de análise da natureza jurídica dos itens do Estado no lançamento, que adus serem de materiais publicitários e promocionais, e bem como pela negativa de diligência. Alega ainda a não incidência do CMS sobre operações de remessa de materiais publicitários e promocionais, que essas remessas não teriam sido gratuitas e que a mera emissão equivocada de notas fiscais não alteraria a natureza jurídica desses bens e das operações. Sustenta que houve transferência de créditos entre a matriz e a filial, com descumprimento de requisito formal, corrente sem prejuízo ao fisco, e pede a aplicação do artigo 527-A, para redução e relevação da luta. Conclui, então, o pedido pelo exposto, estando presentes os requisitos necessários, requer conhecimento do apelo e a reforma da decisão recorrida para julgar improcedentes os débitos descritos no AI. A fazenda se manifestou pelo não conhecimento da preliminar de nulidade, por ausência de cotejo analítico, a ausência de nulidade, estando a decisão fundamentada, e também o não conhecimento da alegação de não incidência sobre as operações de remessas de materiais publicitários, por ausência de adequado cotejo analítico, e também porque a decisão está calcada nos fatos e provas, tal como nos arestos relacionados, verdadeiro, reincidentemente, pedido de redução e relevação da luta do item 3, 527-A, a fazenda postula também o não conhecimento. Esse é o relato, senhor presidente, agora da sua plantação oral. Obrigado, doutor Fábio, doutor Douglas, seja bem-vindo aos seus 15 minutos. Bom dia, doutor Fábio, bom dia a demais julgadores. Bom, basicamente, com bem resumido no relatório, relator, muito embora, diante de três autorações, a primeira e a segunda, basicamente, são decorrentes do mesmo fato gerador. Em resumo, estamos diante de uma discussão se natureza jurídica dos bens emitidos pela recorrente seria brinde ou material impresso. E para a gente ser mestre, faz toda a diferença. O primeiro decorre de saídas internas, referente ao período de janeiro de 2015, segundo a janeiro de 2006. E o segundo seriam saídas interestaduais, referente ao período de 2016. Aqui, especialmente, como muito bem relatado no início dos nossos trabalhos aqui, temos uma questão de nulidade. Primeiro, frente a Fazenda Dulce, que não teria sido efetuado o potejo, foi feito o potejo da divergência decorrente da falta de apreciação e da análise de pedidos debaixo do peito de dirigência. São citados paradigmas da Câmara, inclusive paradigmas dos quais não foram reformados. Isso, inclusive, está na folha 13 do recurso especial do contribuinte. Então, assim, há analisado o potejo, há passagem do voto, em que resta bem clara a impossibilidade, inclusive, o pedido do contribuinte, que desde o primeiro momento, da primeira instância, fosse analisado, ou feita basicamente para ver se os bens teriam a natureza que defende, prevista no 455 do Regulamento do ICMS, ou os quais estariam sujeitos à excedência do ICMS, ou não. Então, aqui nós temos essa primeira anunidade, especialmente, de qual é de fundamental importância, porque em relação à fiscalização, houve uma controvérsia em relação à natureza dos subidentes. A própria fiscal, embora ela não fosse no relatório complementar dela, antes do início da atuação, ela reconhece que algumas operações que estariam sem o projeto de atuação fiscal, e eu cito aqui a página 10.553, foram excluídos do rol de brinque, por conta de, embora tenha sido emitido nota fiscal, que não é um procedimento comum, conforme a própria normativa CART 4 de 2015, preveja a desnecessidade de transmissão, foram emitidas por uma conveniência e controle interno dos clientes, a pedido dos clientes do recorrente. Então, assim, caso fosse feito essa baixa do feito de dirigência, certamente seria detectado que esses bens lá nada mais são do que bens para caráter promocional. Veja, excelente. Nós estamos falando aqui de mercadorias, inclusive, vocês podem ver no nosso recurso especial, que há fotos desses bens, em que nós estamos falando de materiais como bônus, lonas, itens para pódio, que são materiais impressos com o nome do próprio recorrente, ou seja, não tem nenhuma penalidade a outra que não é comendante, não será o material dele utilizado, é material de papelão, ou seja, é um uso que não tem, agrega valor para nenhum outro contribuinte ou não contribuinte adquirente desses bens, o valor que ele é comercializado e é muito inferior, por exemplo, a menção, inclusive, do imposto especial de uma gôndola que no mercado comum seria, teria preço em aproximadamente 2.300 reais, isso aí a nota fiscal custa uns 600 reais, então, ou seja, é ínfimo, ele segue todas as diretrizes da normativa CAC, ou seja, não é comercializado, o valor é ínfimo, não tem natureza de brinde, não envolve a operação da recorrente, que é a produção de ração PET, ou seja, não tem nenhuma natureza de brinde. Então, assim, o que mais chama a atenção é que o voto, tanto da primeira instância como da segunda instância, se atreve a meramente aparência. Eu penso vêm aqui para transcorrer só um trechinho do acordo do ordinário, que o julgador fala, ao nosso ver, pelas imagens trazidas pelo contribuinte, ou seja, o órgão julgador não se atende à necessidade de apurar a natureza do tempo, simplesmente pelas fotos do contribuinte que foi analisado. Aqui há uma natureza de brinde, aqui há uma natureza de material publicitário, e com base nessas meras evidências no quais o agente público não tem essa discrecionalidade de verdade para curar a natureza dos bens, foi que manteve a sua atuação fiscal. Se superada essa necessidade de anular o acordo e determinar o retorno dos alvos para que esteja baixado o feito de dirigência, mesmo assim, nós estamos diante de materiais que tem a natureza diversa de brinde, os quais não estariam sujeitos nesse ICMS. Eles atendem todas as normativas cátinas, 4 e 5, pelos próprios fundamentos que eu já falei anteriormente. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de banners com o nome da recorrente, os quais são enviados para as mesmas campanhas publicitárias, descartados, tem materiais, por exemplo, como camisa de promotores que divulgam meralmente a marca. Há trechos do acordo, recluídos, que fazem menção, inclusive, ao envio de materiais para terceiros, como se o promotor fosse utilizar aquela camisa no dia a dia. Não, meralmente é um tipo de marketing promocional. Então, assim, a primeira atuação fiscal, basicamente as atuações são essas. Nós temos uma terceira atuação fiscal que decorre do descumprimento de uma abreviação acessória, referente ao estorno do crédito. Aqui, de fato, houve um equívoco do contribuinte, mas diferente do que o acordo recorri da BUS, de que meramente o reconhecimento do contribuinte não, seja ali a aplicação do 527A no regulamento semestre. Aqui, foi meramente uma causa de importumação ao pós-fiscal. O fiscal, em nenhum momento, entendeu que o crédito seria idôneo, que não poderia haver transferência de crédito entre estabelecimentos, matriz e filial, mas o ponto que se pegou foi a ausência de comunicação ao pós-fiscal centralizador da origem desses créditos. Então, nós estamos numa situação meramente prevista no 527A, ou seja, não houve prejuízo do horário paulista, a recorrente não é reincidente, foi meramente descumprido no brilhante da história, ou seja, não houve dólar, fatais no ação. Tanto que o fiscal não questiona a natureza, e mesmo assim, o uso dos créditos do CMS e ainda atua a recorrente de 50% do valor dos créditos. Então, essas são as minhas considerações, e as suas funções podem ser complementares. Obrigado, doutor Douglas. Doutor Fábio. Ok, senhor presidente. Agradeço a palavra. Cumprimento, doutor Douglas, pela sustentação oral. Realmente, expõe efetivamente aquilo que está em seu recurso, e eu peço dele para explicar as razões pelas quais eu não estou conhecendo do apelo do contribuinte. Vamos lá ao voto, item 6 do meu voto. Inicialmente, examina a alegação de nulidade do acordo ao recorrido, tocante aos itens 1 e 2 do AIM, a preliminarmente fazer a observação, o relator desse acordo ao recorrido, o doutor Argos Gregório, já se declarou impedido, e a decisão foi unânime. Então, essa alegação de nulidade, no tocante aos itens 1 e 2 do AIM, por falta de análise da natureza jurídica dos bens listados ou lançamento fiscal, os quais, segundo a luz do recorrente, seriam materiais publicitários e promocionais, não sujeitos ao ICMS, bem como a nulidade pela negativa de conversão e diligência. A infelida alegação não comporta conhecimento, vez que ausente a nulidade, ou acorda ao recorrido de encontros incidentalmente fundamentados, alicerçado no exame de fatos e provas pela forma ordinária, após identificar os bens arrolados na acusação, passou a examinar seu enquadramento em face da legislação aplicável e concluiu que efetivamente deveriam ter se submetido à tributação pelo ICMS, conforme ser os que produzem. Então, o voto contém muito mais fundamentos, eu transcrevi apenas alguns recertos, em que o doutor relator diz que os recertos acima são de clareza solar no sentido de se afirmar tratarem-se as mercadorias descritas no presente AIM de brindes e não impressos fiscais, seja pelo fato de terem sido adquitos pelo atuado e destinados gratuitamente aos usuários finais, seja pela não observada dispensa de emissão de notas fiscais, seja pela ausência de exclusividade de uso do encomendante verificado em relação à parte do material e, finalmente, por não terem a finalidade exclusiva de publicidade. Por uma ou por todas as razões enumeradas, se evidencia descabido desconsiderar tais mercadorias como o brindes. Mais adiante, diz a meu sentir, as fotos e os argumentos tradicionais trazidos pela recorrente reforçam o entendimento, evidenciando a tentativa de se enquadrar tais mercadorias como se de qualquer outra espécie fosse que não brindes. E ainda mais adiante, arremata, por tais razões não vejo com acerto qualquer outra decisão, senão a manutenção dos itens 1 e 2, de clareza do quanto até observado, julgo descabido o pedido de conversão do julgamento em diligência feito pelo recorrente. Então, eu digo no iten 8 que a prova é destinada ao órgão julgador, que a apreciará livremente, uma vez que os elementos foram considerados suficientes à formação da convicção, não há que se impor à diligência. Compete a parte interessada juntada de provas que entenderam as necessárias para os momentos infinitos na lei. Então, os arestos colacionados não revelam também o dissídio. Então, primeiro que está fundado no exame das provas, a decisão considerou que são brins e não são materiais promocionais. Se constituir essa circunstância aqui na Câmara Superior demandaria o reexame de provas. E a questão da diligência também. A Câmara entendeu as necessárias, já estava convencida. E aí, no item 9 também, eu digo que os arestos, eles foram preferidos à luz das provas próprias, que não se aplica ao caso. Então, não conheço das nulidades. No mérito, ainda com relação aos itens 1 e 2, eu examino a alegação de não incidência do ICMS sobre as operações de remessa de materiais publicitários. Bom, essa alegação fica prejudicada, porque, conforme dito, o acordo ao combatido, ele disse que não são materiais publicitários e promocionais. Ele fixou a premissa fática de que são brins. Essa premissa nós não podemos desconstituir aqui. Então, fica prejudicado o exame da matéria, da tributação de materiais publicitários. E o acordo e os paradigmas juntados, eu detalho eles aí, também não se emprestam ao cotejo. O primeiro deles é um encontro à indústria gráfica em que restou assentada a circunstância fática distinta, no caso Sobizan, de que essa indústria gráfica teria dado saída a impressos caracterizados como de composição gráfica. E o outro, a in, exatamente na mesma situação. Então, eu passo a alegação do item 3, de crédito indevido, por nota atribuída a uma de suas filiais, que o doutor patrono aqui alegou que se trataria apenas de um descumprimento de uma obrigação formal. E postulando, então, pela redução ou relevação da multa nos termos do artigo 527-A, que teria sido negado. E ela apresenta como paradigma decisões que aplicaram a referida do CIMETEI. Então, eu conheço o apelo primeiro por óbvio da SUA 6, desse egrégio TIT, eu transcrevo, e no caso Sobizane também, encontra-se expressamente consignado no item 3 do AIM, a versal do devedor do imposto do mês em que foi escriturado esse crédito indevido. Então, isso inviabilizaria a redução ou relevação da multa nos termos do 527-A. Tanto que a capitulação está no parágrafo 1º também. Aqui, o que pede o recurso especial do contribuinte é esse aspecto. A questão provatória, se isso foi um erro informal, ou se essa questão da escrituração, ela impede, efetivamente, a centralização, isso não vem aqui. Vem aqui o pedido de redução ou relevação que a gente não pode enfrentar por essas duas razões. Então, é isso, senhor presidente. Eu não conheço o apelo por essas razões. Mas, fico à disposição para os agradecimentos. Obrigado, doutor Fábio. O processo Grand Food está em discussão? Não há inscritos? Então, vamos para a verificação do quórum. Sr. Presidente, eu estou com um problema no meu hepato. Fui desconectado agora. Está ok. Deixa eu ver o andamento aqui, como é que anda. Vai tentando. Verificação de quórum. Dr. Marco, o senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Você acha que vai... Já entra agora? Vai demorar um pouco? Eu vou tentar entrar de novo, né? Tive que recetar toda a sessão do hepato. Se ele falou que expirou por inatividade, eu não entendi, mas... Tá bom. Eu vou entrar de novo. Tá ok. Então, vou fazer o seguinte. Dr. Fábio, anota que o Dr. Marco não vai votar nisso, porque não vai ter influência em face que foi uma divergência. Fazendo um favor. Vou dar início à votação. Vem votação. Vem votação. Marco, desliga o microfone, por favor. Votação encerrada. Processo Grand Food foi não conhecido por unanimidade. Dr. Douglas, esse é o resultado. Obrigado, agradeço a sua presença. Fique à vontade, se quiser permanecer ou se retirar. Agradeço, senhora. Um bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado. Dr. Fábio? Dr. Augusto, pela ordem aqui da pauta, o próximo caso para sustentação oral é da SINA. Eu só gostaria de confirmar se o Dr. Vitor está na sessão, porque eu não ouvi. Dr. Vitor, ele estava com a gente, talvez tenha... Ele teve alguns probleminhas... Estou aqui, estou aqui, sim. Ah, o senhor está? Está bom. Então, beleza. Então, SINA, Indústria de Alimentos Limitada e Solidários, auto 4046579, relator doutor Juliano de Pietro, vista doutor Alberto, encontra-se para acompanhar o doutor Vitor Mauardi. Hoje, senhor presidente, não sei se haverá novamente sustentação oral, enfim, mas... Sim, está ok. Obrigado. Dr. Juliano, só fala o relatório para nós, por favor. Vou fazer um breve resumo, que já é um caso também bem conhecido. Se o senhor puder resumir para nós, por gentileza. Pois não, presidente. Há recurso, tanto do contribuinte quanto da SINA e de Solidários. No meu voto, as questões são todas as já conhecidas aqui da Câmara Superior. Chamo atenção para dois pontos específicos. Um é a alegação do contribuinte de que faria jus aos benefícios atinentes ao farelo e ao óleo de soja e apresenta dissídio para isso. E o outro ponto é que dois solidários, FN e Fernando, foram excluídos pela decisão recorrida, mas seus recursos ou eram inexistentes ou intempestivos. Então, eles não poderiam ter sido excluídos da solidariedade na decisão recorrida. No mais, a matéria é comum, houve aqui a exclusão de diversos solidários. E no meu voto, eu propus, então, o parcial conhecimento de outros recursos com o parcial provimento da Fazenda para restabelecer a solidariedade só de FN e Fernando. Eis que os recursos, como dito, os ordinários eram ou intempestivos ou inexistentes e do contribuinte parcial provimento, uma vez caracterizada a divergência e ultrapassado o conhecimento, para que sejam aplicados os benefícios ao farelo e ao óleo de soja. Esse é o relato, presidente. Se eu sou, presidente, acho que o microfone está desligado. Obrigado. Eu desligo para não atrapalhar. Doutor Vitor, bom dia, seja bem-vindo novamente. Se o senhor desejar fazer a estradação oral, fique à vontade. Bom dia. Eu agradeço a palavra, doutor Argos, pela primeira sessão dos nossos processos deste ano. Feliz Ano Novo a todos. Mas não, já houve a sustentação, o doutor Juliano já deu o voto dele e o doutor Alberto pediu vista. Eu acho que é seguir. No nosso caso, me parece que não existe nenhuma divergência. Agradeço a palavra. Obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Doutor Alberto. Preciso pela ordem. Perdão, só um minutinho, por favor. Doutor Juliano, o senhor deseja completar o voto, falar mais alguma coisa? Não, creio que não, presidente. Eu já li aqui o resumo das atuações e meu voto, inclusive, que eu já havia proferido, como disse o doutor Vitor. Acho que já está tudo esclarecido. Mas fico à disposição. Tá ok. Alguém solicitou a palavra antes que eu passe para o doutor Alberto? Rubens, doutor presidente, por favor. Claro, doutor Rubens. Fica à vontade. Só perguntar para o doutor Alberto, que eu estou vendo aqui na gravação do voto dele, que o recurso pessoal da fazenda foi tido como conhecido integralmente e provido, mas parece que pelo voto dele ele conheceu parcialmente o recurso da fazenda. Só confirmar essa informação com ele. Doutor Alberto. Só um minutinho, por favor. Claro. É verdade. Doutor Alberto, o senhor pode habilitar aqui para mim? Eu realmente cometi um engano aqui no registro. Não, sem problema. Eu habilito e, na sequência, as suas vistas, se o senhor já quiser, pode declinar. Já estou habilitando. Só vou fazer uma brevíssima correção. Aí eu já passo a leitura do voto. Assim fica mais fácil. Bem rápido. É só no registro mesmo. Está habilitado, Alberto. Só um segundinho. Eu só vou corrigir o registro. Só uma breve correção aqui no final. E aí E aí E aí E aí Pronto, presidente. Obrigado, eu agradeço ao doutor Rubens. Realmente, eu deveria realmente fazer essa correção. Bem, presidente, eu vou resumir aqui, porque a matéria já é muito conhecida, né, dessa colenda Câmara Superior, então eu vou resumir bastante aqui. Eu, vamos lá. Então, o doutor Juliano, ele, como colocou, em relação, porque o recurso da fazenda, na realidade, diz respeito apenas à questão do restabelecimento da solidariedade de algumas das empresas e pessoas físicas. E o do contribuinte, e, bom, há outras questões que o doutor Juliano também não conheceu, questões de nulidade, em relação ao recurso da autuada, da SINA, também há outras questões que ele não conheceu, nesse ponto eu estou também concordando. E, em relação ao recurso da SINA, ele está provendo o recurso apenas em relação à questão da utilização de benefícios fiscais. Em relação ao recurso da fazenda, ele está conhecendo, parcialmente, provendo apenas, como ele disse, para restabelecer a solidariedade da FN, assessoria, e Fernando Antônio Martins de Oliveira. Bem, com relação ao recurso da fazenda, eu estou concordando com o doutor Juliano, com relação ao restabelecimento dessa solidariedade da FN e do Fernando Antônio. Estou concordando também com relação ao conhecimento e desprovimento do apelo da fazenda, com relação à exclusão do solidário Vitor Mauade. No entanto, com relação à exclusão da solidariedade das empresas e pessoas físicas, Boave Alimentos, FAS Empreendimentos, Modena Agropecuária, Maria de Fátima Butara Ferreira Abdu-Massi, Simão Nemer Ferreira Abdu-Massi, André Ferreira, Abdu-Massi, João Choite, Fernando Antônio Martins de Oliveira, Marcel Rodrigues Ferraz, Maurício Trovo Benedito, Ineide Maria de Souza, Dario Aprígio, Marcílio Mendes Ferreira. Ainda que concorde com o ilustre relator com relação ao conhecimento do apelo, eu vou discordar com relação ao seu desprovimento. É, deixa eu só ver uma coisa aqui. É, presidente, depois eu vou ter que fazer mais uma correçãozinha, peço perdão. Acabou saindo duas vezes o nome desse capitário. Imagina, está deixabilitado. É, eu vou terminar e depois eu faço essa pequena correção. Bom, então, senhor presidente, eu estou discordando dessa parte e digo que essa colheira da Câmara Superior tem posição sedimentada no sentido da manutenção dos lançamentos fiscais similares, lavrados contra a empresa Sina, bem como pela responsabilização dos solidários indicados nos diversos autos de infração relativos à denominada Operação Yellow, exceção feita ao solidário Vitor Mauardi. Eu transcrevo aqui, senhor presidente, uma decisão dessa colheira da Câmara Superior, onde foi relator o doutor Marco Antônio Beiríssimo Teixeira, no Alto de Infração 4046-760-0, onde o doutor Marco enfrenta essa questão da solidariedade. Eu vou apenas ressalvar um trecho negrito aqui, onde é dito o seguinte, que a conduta imputada aos solidários não deixa transparecer apenas o interesse econômico, mas também o jurídico. É uma medida em que presente o liame que os vincula ao fato imponível, a saber, a participação em um simulacro arquitetado para dissimular a sua ocorrência, o que envolveu a constituição de empresas interpostas, notadamente mediante o emprego de offshores e laranjas em seus quadros sociais, assinatura de contratos de mera aparência, o desenvolvimento de atividades de apoio que concorreram para o aperfeiçoamento da fraude, conferindo-lhe a falsa aparência de realidade, o proveito no resultado econômico da fraude, que não se confunde com o interesse caramente econômico na realização do fato gerador, também autoriza a conclusão. Cite-se aqui a lição da doutora Maria Rita Ferraguti, e, no caso dos autos, o interesse comum existente em autuários e solidários está exatamente no intuito de mascarar a ocorrência de fatos geradores relativos ao ICMS mediante a criação de artifícios, objetivando a obtenção de vantagens não autorizadas em lei e por aí vai. Enquanto ao recurso da Sina, o ilustre relator, ele entendeu pela aplicação de benefícios fiscais a essa operação, concluindo que, no caso concreto, a isenção do farelo de soja e a redução, da base de cálculo do óleo e de soja, haja vista a inexistência de qualquer descumprimento dos requisitos para aplicação das normas estaduais que assim determinam. Mais uma vez, eu discordo, do ministro relator, a despeito de estar de acordo com o conhecimento. Essa posição, senhor presidente, também tem sido referendada aqui por essa Câmara Superior no sentido do não acatamento dessa alegação. A representação fiscal bem apontou que, nessa acusação de falta de emissão de notas fiscais eletrônicas, antes de iniciar a saída dessas operações, farelo de soja, de soja bruto degomado, para o caso do farelo de soja, as saídas internas, se realizadas dentro da legalidade, teriam isenção. Nós temos o 41.19.1 do regulamento, de forma que não haveria ICMS ser transferido aos compradores para o aproveitamento de crédito. No entanto, como as notas fiscais de venda foram emitidas por empresas interpostas, inscritas em Minas, mediante a simulação de operações interestaduais, com destaque de 12%, isso proporcionou aos destinatários créditos indevidos do imposto. Para o caso do óleo de soja, as saídas internas dos produtos, realizadas dentro da legalidade, também teriam redução. No entanto, como as notas fiscais foram emitidas por empresas interpostas, da mesma maneira, mediante a simulação de operações interestaduais, isso também proporcionou destinatários paulistas créditos indevidos. Foi exigido imposto devido, calculado pela alíquota geral, de 18%, desconsiderando-se o benefício fiscal, ante o descumprimento dos requisitos necessários à sua fruição, em razão da falta de emissão de documento fiscal de venda e utilização de empresas de fachada para suportar as vendas praticadas pela indústria. O artigo 6º da 6374 dispõe que o gozo de qualquer benefício fiscal fica condicionado ao cumprimento de requisitos interpostos pela legislação. No caso, em tela autuada, se quer cumprir um dos requisitos mais importantes, que é a própria emissão da nota fiscal. E a falta da nota fiscal acarreta a falta de identificação expressa do eventual benefício aplicável e impede a correta de identificação das partes do negócio, da origem e destino real dos produtos. Temos também que se quer identificar do real para o promover do fato gerador do imposto pela ocultação e fraude através da criação de empresas de fachada para suportar as vendas efetuadas pela autuada. Então, resumindo aqui, senhor presidente, também não concordo respeitosamente com a posição do ilustre relator nesse ponto. E, diante do exposto, eu conheço parcialmente na parte conhecida do provimento ao recurso especial da autuada, da fazenda pública, perdão, para restabelecer a responsabilidade solidária de Boave, FAS Empreendimentos, Modena, Maria de Fátima, Simão, Nehmer, Andréa Ferreira, Fernando Antônio, Marcel Rodrigues, Maurício Trovo Benedito, Ineide, Dario, Marcílio e FN assessor empresarial, excluindo a responsabilidade, mantendo a exclusão da responsabilidade do doutor Vitor Malad, e conheço parcialmente e nego nesse ponto em que conheço o recurso da autuada SINA, nego o provimento ao recurso da autuada, senhor presidente. Esse é meu voto, resumidamente, peço, então, a gentileza só de habilitar para eu fazer uma pequena correção aqui no voto. É assim que penso, presidente. Obrigado, doutor Alberto, já está habilitado. Eu vejo que tem um pedido de preferência do doutor Rubens. Eu estou concedendo a solicitação, doutor Rubens. Sim, senhor. Obrigado, presidente. Já vou gravar o voto. E aí eu pediria ao senhor que fizesse um resumo, se possível. Eu já farei, antes até de registrar, senhor presidente, a Câmara conhece uma posição em relação ao doutor Vitor Malad, entendo que ele participou ativamente do esquema, ele foi preso, o abenço de ele foi negado na STF, o ministro Alexandre Moraes ressaltou a questão da corrupção, da evasão de divisas, formação de bando ou quadrilha e sonegação fiscal. Então, entendo que ele participou, sim, ativamente do esquema e não pode ser, então, afastado do polo passivo, deve, sim, responder solidariamente ao imposto que foi sonegado. Eu já vou gravar o voto aqui rapidamente. Obrigado, doutor Rubens. o processo está em discussão. Presidente. Quem fala? Juliano. Pois não, doutor Juliano. É só um complemento aqui para contribuir com a leitura do voto do doutor Alberto. Eram vários nomes ali dos solidários. Acho importante mencionar que ele acabou pulando o nome do senhor João Choiticaco, que também foi restabelecido aqui na solidariedade. para ficar claro na sessão. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado, eu vou, eu vou, eu estou com dificuldade aqui de fazer essa correção, presidente. Pedir só uns minutinhos aqui, por favor, eu não sei por que eu não estou conseguindo fazer as correções aqui. Só um minutinho, por gentileza. Tá ok. Presidente. Pois não, o que deseja? Dela Mônica. Pois não, doutor Dela Mônica. É só um signato que eu já registrei na sessão anterior o meu impedimento. Tá ok. Obrigado. Você está conseguindo, Alberto? Acho que sim, presidente. Tá. É que não sei se ele está travando. É porque senão a gente volta para a votação daqui a pouco se eu for demorar. Mas dá uma olhadinha. Acho que agora acho que agora eu estou conseguindo. Só um minutinho. obrigado. Presidente, desculpe, houve um erro aqui no meu registro. Posso registrar novamente, por favor? Pode. Pode. Só que eu acho que você tem que fazer alguma solicitação para mim. É porque eu estou acompanhando o doutor Alberto com atuais contribuintes, mas ele conheceu parcialmente, eu estou colocando não conhecido aqui. Foi um erro meu. E se você consegue registrar? Eu vou desistir do voto de preferência e pedir novamente, então acho que é mais fácil. Fica à vontade. Obrigado. Pronto. Confirmei o seu pedido. O Ticaco já estava aqui realmente, agora que eu notei, então não precisa fazer essa correção, só fazer uma pequena pequena ajuste aqui, mas o João Choite eu tinha colocado, sim. Perfeito, acho que agora está certinho. Já gravou? Só vou gravar agora, presidente. Foi só na leitura, doutor Alberto, eu estava acompanhando a leitura, tem que ver que eles estão na leitura, ou se eu ouviu o nome dele. Ah, sim, mas estava aqui, sim. Obrigado, viu, doutor Juliano? Agradeço. Só aguardar o doutor Rubens agora. Um minutinho, só a presidência, já estava sendo feita aqui. É que são muito solidários, então eu tenho que tomar cuidado aqui, realmente, para... Pronto, presidente, está concluído. Obrigado. De nada. Presidente, eu só queria, posso só fazer uma pequena observação sobre a preferência do doutor? Bom, se bem que ele ainda vai ler, a preferência ou não? Não, ele já resumiu a preferência. eu só queria fazer uma observação, porque eu já tinha num outro caso pedido vista, num caso em que o doutor Rubens fez essa mesma observação em relação à questão do doutor Vitor. Eu só queria colocar um ponto. É que essas questões que o doutor Rubens trouxe em relação à ação que teve trâmite, eu não sei realmente o final dela, o que houve nesse processo perante, no habeas corpus, perante o Supremo Tribunal Federal, são questões que nós não podemos nos debruçar sobre ela, porque elas não estão nos altos. a fazenda não trouxe essas alegações, então nós não podemos trazer informações de fora do processo e nos pautarmos por ela. O que a nossa apreciação é sobre aquilo que foi sobre as provas e alegações que constam no processo. Eu não posso, já em recurso especial, trazer informações novas e com relação a uma ação que nós não sabemos exatamente o que ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que naquele período de início eu já tinha me posicionado nesse mesmo sentido, me pautando a despeito de qualquer análise sobre essa ação no Supremo, mas por aquilo que consta nos altos, todo o acervo probatório por todas as alegações que estão nos altos. Então, respeitando, obviamente, a posição do Dr. Rubens, eu continuo pensando desta maneira e, portanto, mantive seguindo até a orientação da jurisprudência dessa com a Câmara Superior, a exclusão do Dr. Vitor Mawad mantendo, restabelecendo, por outro lado, a solidariedade de todos os outros solidários que foi afastada do recurso adivão. É isso, presidente, obrigado. Obrigado, Dr. Alberto. O processo ainda encontra-se em discussão, mas alguém deseja falar alguma coisa? Se manifestar no processo? Seu presidente? Pois não, Dr. Maria da Rosária. Não, é só para alertar, não sei se o meu aqui não atualizou, o Dr. Alberto, quanto ao recurso da fazenda, ele é parcialmente conhecido, né? E está integralmente, conhecido integralmente com o julgamento do mérito e parcialmente resolvido. Assim que consta aqui na minha tela. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Dr. Alberto, você está sem áudio. deixa eu ver. Está parcialmente. Ah, tem razão. Está fazendo integralmente. Não, não, tem razão, Dr. Alberto, é parcialmente mesmo, porque tem alegações de nulidade que não foram conhecidas. Está habilitada a edição. Está complicado esse registro, eu peço desculpas. Imagina. Já vou corrigir aqui. só deixa eu ver se está tudo direitinho. Conhecimento parcial do recurso contribuinte, não provido. Conhecimento parcial do recurso da fazenda, parcialmente provido. Agora está certinho. Certo. Obrigado aí, doutora Rosário, pelo aviso. As posições estão colocadas, os votos registrados. Então, vou encerrar os debates. Vamos para a verificação de forma. verificando o quórum. verificação de quórum. Doutor Della Mônica. Presidente, eu já tinha manifestado que eu tinha registrado o documento na sessão. Está ok. Obrigado. Então, vamos iniciar a votação. Votação iniciada. Senhor presidente. Pois não. Marcelo, desculpe, eu votei errado aqui, nesse caso, seria uma honra acompanhar o doutor Juliano, mas eu tenho votado em posicionamento majoritário do doutor Alberto. Está ok. Estou reabrando os debates novamente. Eu também, presidente. Desculpe. A tela anda e o botãozinho aqui já foi para outro. O Argos nunca está errado. Certo? Então, fica à vontade. Com essa prerrogativa, agradeço, presidente. Está bom. Já abri novamente para os debates. Então, vou encerrar os debates. E, novamente, verificação de corte. Presidente, desculpe a interferência, mas não deveria o doutor Della Mônica nesta sessão igualmente se declarar impedido? Não, já declarou anteriormente. Então, pelo menos que eu saiba, o sistema acaba registrando. Perfeito. Obrigado pela preocupação. Vai lá. Votação iniciada. É. É. Só falta o meu voto. Votação encerrada, 11 votos com o doutor Alberto, conhecimento parcial e não provimento do recurso do contribuinte, conhecimento parcial com parcial provimento do recurso da fazenda, com 11 votos. Três votos para o doutor Juliano e o doutor Rubens somente com o voto dele. Então, esse é o resultado. Doutor Vitor, agradeço a sua presença. Se o senhor quiser permanecer, fique à vontade. Se o senhor quiser se retirar, fique à vontade também. Agradeço. Bom dia, boa sessão a todos. Obrigado. Doutor Fábio, vamos fazer o nosso intervalo? Eu sei que o doutor Marco deve estar morrendo de fome, ele já falou aqui, então... Tá certo. 15 minutos, mais um pouquinho. 15 para as 11. Diferente do presidente anterior, que só dava 10 minutos, a gente tem um pouquinho. Olha, eu não sei não quem era mais bonzinho, viu? No final da sessão... Agora o presidente está dando 18 minutos, hein? Está indo até as 12 e meia da tarde. Então, vamos lá. 15 para as 11, então, pessoal. Hélio, coloca a tela aí para nós, se faz o avanço. Até daqui a pouco. É, ele está me ouvindo? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E está originalmente Legenda Adriana Zanotto 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 E termino aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu vejo aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto